Oi galera, tudo bom? Começando mais um vídeo e mais um dia de TV, terceiro dia E eu tô aqui na fila pra coletiva de imprensa da Netflix E esse barulho todo, a galera que tá lá em cima na fila pra o painel Porque a galera chegou aqui, tipo, acho que 5 da manhã Mas vamos agora contar a fila de imprensa pra vocês verem, terem noção do como tá Isso, porque eu cheguei 9 horas da manhã aqui, viu? Mas aí eu vou ver se eu posso gravar as coisas na coletiva pra vocês E o que eu puder gravar eu vou tentar mostrar aqui as novidades da Netflix pra vocês nesse vlog, certo? Então, tá daqui a pouco Eu queria começar perguntando pra vocês como que foi receber a notícia que a gente estava gravada lá no palco em São Paulo Com a galera toda partindo com vocês, foi tanto que foi incrível João, vocês novidades de uma foto que eu quero, então eu não tava, né? A maior viola daquela foto Eu acho que eu quero ver que vocês uma foto Ai, gente, foi... o mais incrível foi o momento, né? A gente tava aqui, primeiro que eu tava com os fãs, uma semana depois da estreia E então foi esse momento, a gente pediu esse momento de alegria de casa A gente tá unida, todo mundo da estreia A gente sentia que ser muito legal se acontecesse que a gente se anunciava isso Tá ficando um momento muito perfeito com os fãs ali O primeiro que tava o nosso, o meu propósito E essa é uma resposta das pessoas que tinham visto a série Mas fazia uma semana que a gente se estreava Não era muito assim, era difícil que eu não tinha inovado uma série tão rápido assim Então a gente falou, ah, parece que era muito legal, mas eu não tô lá, que essa foi na Recife, não sei E a gente não é a gente tão esperava, não parece que foi muito de nome e muito legal da gente ali, né? É, foi curioso que teve muita gente que falou assim, ah, não tava combinado, não tava combinado Eu não descobriu, eu descobriu aquele Não, a gente não soube o que, a parte do exemplo, a gente já sabia, a gente já sabia, a gente já sabia que a gente ia, não sabia A gente já sabia que a gente ia, não sabia A gente já sabia que a gente sabia, a gente não sabia Eles começaram a fazer a gente tranquilamente, sabe Ah, de novo Ah, de novo Ah, talvez Ah, talvez Ah, talvez Bom dia Bom dia É um prazer estar aqui com vocês Oh, bah E eu presento Cinto Brasil como é minha casa Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh... Oh, oh oh Eu vou começar com uma pergunta. É da Diário de Pernambuco, que é um local paper. A gente já viu. Nós ouvimos que você veio para fazer esse vídeo. Como você sabia que o CSHP vai estar aqui? E por que você decidiu vir? Eu fiz esse vídeo porque eu estava me empurrando. Eles queriam me entregar para Brasília. E eles me perguntaram, mas não tem nada para mostrar. E eu pensava, se passava o vídeo e vamos ver se as fracas. Vamos fazer pra fazer um vídeo. Então eles foram introduzindo três escenas. E na segunda segunda, eles encontram algo para mostrar. E eu conseguirei chegar em aqui, depois do vídeo. E eu queria chegar aqui porque, Eu estava aqui antes da vacância, e eu gostei da história do Rio de Janeiro, Fernando do Torrona. Quando eu encontrei Fernando do Torrona, eu pensei, e eu não digo isso porque eu estou em Brasil, eu não digo isso, esse é um lugar onde eu realmente quero voltar, e eu tento, mas eu não vou conseguir, porque eu vou para São Paulo agora, e eu vou fazer a press para a segunda temporada, mas eu realmente gosto de Brasil, eu gosto de Brasil, eu gosto de Brasil, eu estou aqui, quando você tem que escolher lugares, quando você tem que ir para press, eu estava em Brasil, eu encontrei um pouco mais sobre isso, qual é eu estava fazendo para eles? Então, eu estou aqui, e eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, eu estou falando agora, eu estou aqui, eu estou aqui com um lugarzinho, mas eu estou aqui, porque eu estou com aqui, porque eu estou aqui com o grupo, eu estou aqui, você só com a descrição, você estava aqui com o livro, você ia falar com o livro? O que eu acho que é muito importante. I think the book has a lot of the heart of the story and I think it was important to read it but I only read it once and kind of let it go and I mean Jay Asher was always there to talk about it but I think Jay Asher had a lot of positive excitement in terms of the show and in terms of the book becoming a Netflix series because his relationship with Brian York, the writer of Netflix series one of the producers was very collaborative and very loving and Brian saw all the potential for the characters to crack open and really what happens in the show is that Hannah has her 13 reasons why but then you find out all these people also have 13 reasons why they are the way they are or they do the things they do which I think is so important because it allowed me to view each character in light instead of in a negative way and allowed me not to judge any of the characters and I thought that was very important to jumpstart into the process in figuring out who these people are and the world that they live in and then what happens in the story? I have read the book so my first impression of the story it already resonated with me it really touched me so many thought to come before the audition I was more excited to do it and when we started the creative process of it it was more interesting because just because it doesn't have that big of a goal because the book is more fun and more better than seeing the game and playing so I was so excited to explore Jessica's side of the story and seeing her kind of go through this experience from the negative side of her positive side of her struggles so it was really interesting to talk to Brian and Orton and I love that with Brandon and Justin and Jessica now After the Defenders, are we going to see Arbifist in a second season? Who? Who, I'd like Oh, I don't know I don't think so nothing official has been said yet but I don't know I mean Danny's character Danny's journey is only just beginning so it felt really weird to kind of cut it off so short so I definitely think we're going to see Danny Rand come back in some of the world for sure but I don't want to go for sure How about Lord? Are we going to see him? Yeah, we're better Amazing We're better I mean, damn the dude's stuck around to the end for a fucking reason, right? We'd better see him in the season 2 but I'm already going to go for it and I'll just show you what I'm going to show you that's what's more beautiful Look at this The Mac de Salmon Philadelphia R$18,00 he's very big very, very, very big Now, something that's very, very good here is this shit of these humidifiers that they put on Look at the fumes this is water this is water everything Why put this here? It's open it's open it's open it's not having those humidifiers and put the water on top of the food it's not the same thing it's not the same thing I'm so excited with these humidifiers it's really, really it's really weird but it's it now I'm going to eat and then I'll show you a little bit what's going on there in the pavilion right? See you later there's a little hall I can get that just anything Cause that yeah I can take that you I have a thumbnail Thank you and Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.